Meu coração não quer roubar teus sonhos Quero uma casa, esse abandonado Colorir de alma essa paisagem Caminar descalço sobre a cidade do teu nome Amar pra teus olhos Flores te seguem nos dias Horas construindo um monte Poesia Meu coração não quer roubar teus sonhos Quero uma casa, esse abandonado Colorir de alma essa paisagem Caminar descalço sobre a cidade do teu nome Amar pra teus olhos Flores te seguem nos dias Horas construindo um monte Saudade Saudade Me dá um ponto da tua calma Me dá um beijo e uma tarde Soará o som da sua voz Nos meus cabelos O som dos seus dedos Na minha palavra Me dá um ponto da tua calma Me dá um beijo e uma tarde Soará o som da sua voz Nos meus cabelos Som dos seus dedos Na minha voz Passa o som da sua luz Parabéns do meu peito Meu coração não quer Não quer Obrigado. Obrigado.